Como vocês viram no vídeo anterior, nós íamos parar na Suíça. O que nós estamos arrumando aqui, Priscila? Por que a gente veio, como a gente chegou e tudo mais que envolve essa nossa chegada aqui no país, a gente vai contar agora pra vocês. A gente começou meio que de trás pra frente, né? A gente mostrou tudo pelo apartamento e só agora vai contar como que foi esse rolê de parar na Suíça, né? É, e vocês estavam aqui acompanhando a gente lá na Toscana, lá na casa da mãe da Priscila, ainda e do nada a gente vem e aparece aqui no meio dos Alpes Suíças. Como assim? Então, gente, como vocês têm acompanhado, realmente a situação na Itália tá bem complicada. A gente até saiu de Roma, né? Porque Roma ficou zona vermelha, depois voltou pra zona laranja, mas pra gente tá muito difícil pra trabalhar. Sim, o nosso trabalho precisa de estar sempre nas ruas, gravando, produzindo material, estando num ponto turístico, talvez, entrevistando pessoas, né? Então, geralmente a gente tá na rua com mais pessoas. Então, com essas restrições, fica muito difícil estar realizando isso, né? Exato, e a gente não pode fazer, a gente entende e vai conforme o andar da carruagem. Por isso que a gente parou, foi passar a Páscoa na casa da minha mãe. Só que aí surgiu uma possibilidade, do nada, assim, da gente vir pra Suíça. Conselhou com as férias os nossos amigos, daqui a pouco a gente vai apresentar isso pra vocês tudo direitinho. E aí, cá estamos nós. Mas, não foi do dia pra noite tão simples vir pra cá, né? Não, claro que não. A gente teve que fazer uma sequência de procedimentos pra poder cumprir as regras, fazer tudo certinho. Tem a questão da imigração, pra você vir pra cá você passa por imigração, por fronteira. Então, você tem que estar cumprindo uma série de requisitos pra você estar aqui. Então, não é que a gente deu a louca, saiu fugido da Toscana e tá aqui, não. Desde que começou a pandemia, a gente sempre teve, né, restrições de viajar. Sim. Em vários países, na verdade, você nem pode entrar. Só que aí, durante, na verdade, o período da Páscoa, surgiu uma liberação do governo, né? Que permitia a gente sair pra outro país. É meio contraditório, porque aqui na Itália, nós... Aqui não, nós estamos na Suíça. Corra, amigo, olha pros altos. Exato, tô de frente pra montanha aqui, tô achando que tá na Itália. Na Itália não tem a montanha. Mas, dentro da Itália, você não pode circular, pelo menos até o dia 30 de abril. É totalmente proibido o trânsito de uma região pra outra. E a maioria tem entre cidades, né? Sim. Porque a maioria da Itália tá em zona laranja nesse momento. Mas, da Páscoa em diante, eles abriram pra você fazer até mesmo turismo entre os países da União Europeia. E aí, a gente pode sair da nossa região, ir pra outra, desde que a gente, nessa região, pegue o transporte pra ir pra outro país. Seja um carro, seja um trem, seja um avião, né? No aeroporto. Então, a gente usou dessa brecha pra gente poder vir pra cá. A gente não atualizou nada disso pra vocês no Instagram, porque a gente tava querendo ver se ia dar tudo certo. A gente também tava fazendo programar várias coisas. Sim. Então, o que nós fizemos? Nós íamos vir direto pra Suíça, mas achamos melhor primeiro ir pra Lombardia, onde a gente tem um familiar que mora lá. Ficamos lá um período pra então poder vir pra Suíça. E a gente acabou vindo de carro. Exatamente. Por que nós fizemos isso? Porque as várias regiões da Itália, a Suíça e outros países, consideram como um grande índice de risco, né? E a Toscana, por exemplo, é uma dessas regiões. Então, se a gente saísse direto da Toscana e viesse pra cá, nós teríamos, por lei, que fazer a quarentena ao chegar na Suíça. Aqui na Suíça são 10 dias, mas você pode reduzir pra 7 também. Mas você pode vir pra cá normalmente. Porém, a Suíça tem acordos com as regiões que fazem fronteiras, como Piemonte, como Vale da Osta, como Lombardia. Não, na Vale da Osta eu não sei, mas a Lombardia ali sim. Trento, na região de Trento, eles têm acordos que eliminam essa exigência da quarentena. Então, o que nós fizemos? Nós tivemos que vir pra Lombardia, fazer uma quarentena na Lombardia. A gente já tinha também algumas coisas pra resolver, tinha casa de familiar pra ficar. Ficamos ali, porque pra nós foi melhor ficar ali quietinhos do que vir pra cá. Fizemos um teste, apesar de não pedir... Não, vir aqui e mostrar... Somos negativos. Somos negativos. Olha o tanto de papel. Exatamente. Aqui tem autodeclaração, você tem que fazer tudo isso, você tem que preencher... Tem uma coisa interessante também, que pra você entrar na Suíça, você tem que compilar um módulo, então você escreve o carro que você tá entrando, de onde você tá saindo, porque aí eles vão realmente te rastrear os seus dados, né? E se você vier de uma região de alto risco, eles vão controlar se você tá fazendo quarentena ou não. Exato, e aí a gente vai... Os nossos amigos foram nos buscar e tal, e a gente achou melhor vir de carro, porque de avião o controle é um pouquinho maior. Na dúvida, nossa, eu até dobrei aqui porque tem os nossos dados, eu não posso mostrar os endereços, mas tá aqui, de negativo. Não vai dar pra ver porque tá tudo claro ali na história, mas... Não vai dar pra ver, mas enfim, fizemos o teste, por via das dúvidas. Vamos ter que fazer outro teste na hora de ir embora. Exato, quando a gente voltar pra Itália, a gente tem que preencher uma outra declaração, fazer um teste antes de sair, chegar na Itália, fazer cinco dias de quarentena e fazer um outro teste na saída. Isso, pelo menos, é a regra até o dia 30 de abril. E isso foi bom a gente resumir aqui essa história pra vocês, porque, assim, não foram várias pessoas. Na verdade, até agora foi uma pessoa que questionou, uma pessoa bem assídua aqui do canal, que até nos deixou bem, como fala, decepcionados com essa pessoa, porque ela botou em xeque toda a nossa credibilidade, de trazer informação correta aqui no canal, e achando que nós burlamos leis, que nós fizemos tudo errado. Que, assim, essa questão da pandemia, as pessoas viajando, o contágio nunca vai acabar. Sendo que, quando nós estávamos na Itália, em cidades como Roma, que tem, sei lá, 3 milhões de habitantes, as pessoas não falavam nada, né? Achavam fantástico a gente estar viajando na Itália. E nós viemos agora nos Alpes Suíceses... De carro. De carro, numa cidade que tem menos de 4 mil habitantes. Só tem mato e montanha e vaca. E os nossos amigos vão falar um pouquinho sobre... Como que está na Suíça? E isso foi um dos motivos de a gente escolher a Suíça. Primeiro, por estar nessa segurança de como está a pandemia aqui, que a gente vai comentar. E segundo, fazendo tudo de forma correta. Eles são negativos, fizeram um teste, a gente está tudo se protegendo. Eles também tiveram que fazer todo esse procedimento que nós fizemos para eles irem até a fronteira da Itália e nos pegarem. Sim. Então, se você talvez está na Itália e também iria para outro país, você pode. Você só tem que sempre pesquisar as regras do país de destino, onde você vai para ver se você está tendo quarentena, se você está tendo lockdown, como que está a situação. E aí, fica tudo certo. Então, assim, agora a gente vai ali nos nossos vizinhos. Vamos apresentar eles para vocês. Apesar de que no vídeo anterior... Já apresentamos. ...tudo pelo apartamento, vocês já viram. Tudo pelo apartamento? Tudo pelo apartamento. Não, e aí eles vão mostrar tudo. A gente vai até dar um passeio. Eu tinha um só, mas agora já no Bluetooth de novo. E aí, vocês vão entender um pouquinho mais dessa realidade aqui na Suíça. e a gente vai contando tudo isso para vocês. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Aí a gente sai do quentinho para ficar aqui, só para mostrar que nós realmente estamos na Suíça. Passar um frio. Passar um frio. Passar um frio, né? Esses daqui são os responsáveis pelo nosso translado. E são nossos atuais vizinhos agora. São nossos vizinhos. A gente arrumou uns... A gente estava sozinha nos prédios. Vocês são nossos vizinhos, não é? A gente estava sozinha no prédio, ficamos tristes. E quantos meses que a gente fica aqui? Três. Três, né? Não era cinco, era cinco dias o combinado. Bom, quem viu o outro vídeo, viu que a gente apresentou o Will e a Alicia do casal Saint Sepp, que vocês moram... Eu nem comentei muito sobre a cidade, então, se vocês quiserem falar onde a gente está morando tão bem atualmente... Os nossos vizinhos em Engelberg. A gente mora em Engelberg, é uma vilazinha encravada no meio das montanhas. Então, tem montanha para todo lado. Para onde olhar aqui, isso vai ver montanha. É um negócio absurdo. Uma pergunta. A tradução seria a montanha dos anjos? Montanha dos anjos. Engel é... Onde você viu isso? É, já estou falando. É mulher. Isso também é cultura. Você pesquisou isso hoje? É, troquei uns papo com o Will. Ele pesquisou isso enquanto a gente andava no centro da vila. Mas, antes de vocês chegarem na montanha dos anjos, tem até história de navio, né, gente? Tem. Tem história de navio, gente? A gente trabalhou há uns 5 anos. 5 anos a gente trabalhou em navio de cruzeiro e aí a gente meio que cansou dessa vida e resolveu tentar a Europa, aí passamos por alguns países. A gente ama o mar ainda, é óbvio, mas a gente resolveu ficar um pouco em terra firme. Sofreu um pouquinho nas montanhas da neve. Aí a gente mudou só um pouco. Radicamente. Saímos assim do mar para as montanhas da neve. Entendi. Tudo relacionado, né? E tudo isso vocês contam lá no Instagram. A gente conta lá. Exato. Vou deixar aqui embaixo o link do Instagram. É uma história muito louca. Eles têm muita coisa para vocês. Já adianto que é muito louca a história. É, inclusive também vou iniciar um projeto muito massa no YouTube. Não é verdade? Não é verdade. Mas basicamente o que a gente fez? Vocês saíram aqui da Suíça, foram até como? De carro. De carro. E aí a gente se encontrou. Fizemos até um lanchão no estacionamento dos mecas. Foi uma frango frio, arroz frio, tudo. E aí a gente veio para cá. Foi tudo tranquilo na ida de vocês? Viaje sossegada, paisagens lindas. Foi sossegado. É tudo muito perto, né? Tudo. O que eu falei é a Suíça se atravessa, sei lá, em duas horas e meia, três horas, se atravessa a Suíça inteira. Então foi bem tranquilo chegar lá. Nós comentamos no início do vídeo que na volta a gente parou na imigração. Passamos um suporco. Sim, mas é porque é uma coisa até meio de praxe, né? Só que a gente não está meio que acostumado. Exato, exato. É fronteira, né? É fronteira. Essa conferência de documentos e tal. É como se assim, está tudo certo, mas você acha que você está tudo errado. É, exatamente. Mas foi bem de boa, a gente veio de carro. Demoramos o quê? Uma hora e meia para chegar agora? Duas horas. Duas horas. Duas horas? Duas horas de viagem. É porque é tão bonita a paisagem que eu achei que não deu rápido. De passar rápido. De passar rápido. Não, mas é umas duas horas de viagem de lá para cá. Mas é tranquilo porque também as estradas são boas, né? Tudo muito. Sim. No final, o sufoco foi super engraçado, né? Porque a gente passou aquela parte lá da fronteira. E aí a gente... O mais interessante é que a gente já estava vibrando que tinha passado e não tinha passado. E aí a gente tinha para falar depois. E aí a gente falou, estamos na Suíça e do nada. Só que não. Os policiais param o carro, vão revistar tudo. É, vamos ver documentos e tal. A pegadinha do malandro ali. A pegadinha. Mas é tudo certo. Agora, assim, está bem friozinho. Mas vocês vão animar ali no lago? A gente vai mostrar o lago aqui da cidade para eles. É super bonito. Mas vai ter tour pela cidade também, né? Vai ter tour. Tem tour pela cidade, claro. Então vamos primeiro de cinco minutos porque Engelberg é muito grande, né? A nossa cidade tem quatro minutos. Começou, já acabou, gente. Olha os outros. Então vamos lá no lago para a gente andar um pouquinho porque está bem frio. Vamos lá? Vamos lá. Olha, o lago é lindo, mas o vento está importante, né? Está frio, está bem frio hoje. Gente, está muito frio. Só que para a gente está sendo maravilhoso. Estava até comentando com a Alice de que na Itália, como as coisas estão bem complicadas, a gente estava em cidade grande, a gente sofre um pouco nessa questão para trabalhar. Mas aqui é bem mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Cidade pequena, menor. A cidade é pequena e as restrições não estão tantas assim, né? Existem. Estavam mais antes e agora meio pouco? Chegou, chegou a estar mais. E eles deram uma relaxada nas restrições. Aí aumentou de novo o número de casos. E aí eles restringiram outra vez. Então está nesse meio que vai e volta. Vai e volta. Mas eles estão querendo agora dar uma relaxada um pouco maior. Reabrir os restaurantes. Reabrir pelo menos a parte externa de restaurantes e bares e cafés. Eles estão querendo reabrir. É bom lembrar que ao ar livre pode estar sem máscara aqui na Suíça. Aqui pode. Aqui pode. Existem algumas áreas públicas que requerem máscara como estações de treino, algumas ruas comerciais, né? Aqui tem bastante lojinha, assim. Aí é obrigatório. Mas aqui, assim, à beira do lago e parques ou na rua. É bom deixar claro. Se estão sem máscara, pode. Aqui pode. E a vantagem é que nós estamos muito imersos na natureza. Então os nossos passeios são muito assim, né? É montanha, é trilha, é lago. Então realmente é incrível. E essa é uma das coisas que a gente adora aqui em Engelberg. Essa tranquilidade, né? A tranquilidade e a qualidade de vida que a gente tem aqui em termos de não tem poluição, não tem trânsito, não tem violência, não tem barulho. Quase não tem nada, na verdade. E vou falar nisso, comenta aqui embaixo se vocês também sonham em ver as vaquinhas suíças. Porque é um sonho. As ovelhas. Ela não viu ainda as vaquinhas. Gente, eu não vi. Vocês vão me levar. A gente vai achar. Temos o que? Pato suíço. Pato suíço. Isso aqui é suíço. Isso aqui é suíço. Mas é lindo mesmo. A gente está gostando demais. Vamos fazer um vídeo também passando a perguntar de vocês. para outros lugares. Não sei se a gente comentou que a gente está na parte da suíça alemã. Suíça alemã. Suíça central. A gente está bem no centro mesmo. Aqui é bem meio da suíça. E aqui está um pouquinho mais frio, né? A gente começou a olhar a previsão para os outros lugares. Está mais de boa, né? Sim, na suíça italiana, por exemplo. Na suíça francesa. Está praticamente sol. O que seria para ser aqui porque é primavera já. É, tipo, chega de inverno. Chega. Mas a gente vai tentar mesmo assim. Agora a gente vai guardar a mão dentro do bolso porque esfriou pra caramba. Vai ficar o dia inteiro assim já, né? É, não vai dar. Com o gel. Vamos para casa comer uma berinjela no forno que a Alice vai fazer para a gente. É. E assim vamos. Comentem aqui o que vocês gostariam de ver da Suíça. Que o Will e a Alice vão levar vocês até lá. E se vocês quiserem acompanhar em primeira mão, o Instagram dele está aqui embaixo. A gente está compartilhando muita coisa, muita foto. Eles têm muitas dicas para vocês. É isso. Está bom esse passeio, né? Oxe, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.